faz toda a diferença, isso é fundamental. Eu não conhecia muito o trabalho de chão que você aplica e tudo, já tinha tomado alguns cavalos anteriormente, mas não aplicaria tanto esse método que você tem. Esse método deixa muito claro a base que você faz com o cavalo, deixa ele muito claro. Te mandei o vídeo da égua lá, a questão de você ir com ela, ela é muito quente e tudo, muito atenta, mas pra você a partir da base que eu fiz com ela, uma base até interessante que eu fiz, sem muito conhecimento e tudo, eu achei que eu conhecia um pouco da doma e tudo, da doma tradicional, mas na doma racional, eu fui mexer com ela, eu achei que eu imaginei que eu saberia um pouco, mas é um mundo assim bem interessante que a gente pode aprofundar bastante e você realmente estar à frente de muita gente aí pode nos ajudar bastante. Quando você entende o animal e consegue cobrar dele, fica mais fácil, é mais fácil ele dar a resposta. Isso é muito gratificante pra você. Trabalhar com um animal é desafiador, a cada dia ele requer uma coisa nova, uma técnica nova, é por isso que o treinamento ajuda bastante. Treinamento, você que trabalha com animal há muito tempo assim, principalmente eu que já estou um tempo parado e tal, de trabalhar com os animais assim, é muito importante essa questão da atualização, você trabalhar com uma pessoa como você que está atualizado com relação às técnicas, às maneiras mais fáceis de fazer o animal entender o que você realmente quer, né? É. E é importante, muito gratificante assim, pra quem trabalha com, pra quem trabalha principalmente com, pra quem trabalha com lazer, já é gratificante e principalmente pra quem trabalha e vive realmente no cavalo, né? Você tem muito o que, é igual a questão de filho, né? Você tem muita questão do que, o conhecimento pra poder ensinar e cobrar realmente dele, né? Quando a gente não conhece muito, a gente tenta cobrar e acaba cobrando e tentando ensinar alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas quando a gente conhece, tem a prática, a habilidade realmente de cobrar, a resposta vem de uma forma muito superior àquilo que a gente esperava, né? É muito importante e gratificante.